É só um cara que se resolve cantar, meu. Graças a Deus eu pude apresentar esse cara aqui. Hoje ele mora na Alemanha, hoje há um tempão de tempo. Quer ver? No tempo da igreja, o que você cantar? Faz eu mostrar para a galera o que é capela mesmo. É esse aqui, quer ver? Se as águas do mar da vida quiserem te sufocar Segura na mão de Deus e vá Não tema, segue adiante E não olhes para trás Segura nas mãos de Deus e vá Edson Cordeiro E não olhes para trás